Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian Eu sou Silvana Tchallian E sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Eu havia pedido pra senhora Tchallian fazer a introdução, óbvio que ela não quis Não gente, eu tô gripada, eu tô com a minha voz fanha Hoje não é o meu melhor dia, mas ele me pega desprevenida E fala, vamos gravar um vídeo agora Aí eu, não, agora não Mas não tem o que fazer, esse menino é da pá virada Na verdade Nós estamos aqui Na verdade, não sou eu Claro, eu adoro quando a senhora Tchallian, quando o bebê Tchallian participam Mas além disso, você aí também me pede bastante Me cobra, cadê a senhora Tchallian? Pelo menos a senhora Tchallian Eu estou aqui Pois bem, só pra explicar, o bebê Tchallian hoje está com a senhora, minha sogra Porque eu e a senhora Tchallian temos um compromisso religioso Então a gente está indo pra um curso de Umbanda Por isso que eu estou aqui na frente hoje É, está sempre lá atrás, né? Pois bem, então dito tudo isso Acabou de chegar, meu irmão Nunca assistiu a gente, caiu de paraquedas Viu aqui dois loucos falando dentro de um carro Bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade Dá uma chance pra gente, se inscreve no canal Vê os outros vídeos, vê se o assunto te interessa Vê se o que a gente fala é pertinente E faz sentido pra você E pra você que já faz parte da família Devaneios Já se sente parte, integrante da família Tchallian De uma certa forma Pois você conhece mesmo que indiretamente Um pouco da nossa história, da nossa vida Enfim Ontem Dia 17 Foi dia 17? Foi Dia 17 de fevereiro eu fiz uma live Falando sobre a indicação de livros, na verdade E a gente vem batendo muito na tecla Da importância do estudo Pro desenvolvimento mediúnico na Umbanda Então é sobre isso que a gente vai falar hoje A gente vai bater um papo mais aprofundado nesse tema Por quê? A Umbanda O desenvolvimento é muito prático Você entra, você veste o branco Você não sabe nem o que tá acontecendo Já te colocam lá no meio de uma roda Pra você sair girando Se assim for o desenvolvimento na sua casa Ou então pra você ficar lá concentrado, meditando Sentindo energia até que você incorpore Tá, isso tudo acontece É lindo, é mágico, é perfeito Mas e aí? E a parte teórica? E a fundamentação do porquê que acontece tudo isso? Do quem é a Umbanda? Da onde saiu a Umbanda? Por que que isso acontece? Ah, então a minha mediunidade é de incorporação ou não é? Só tem esse tipo de mediunidade? Eu sou médium ou não sou médium? Enfim, então é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje E ninguém melhor do que a senhora Tialian Pra falar sobre esse assunto junto comigo Por quê? Porque ela vem de uma realidade espírita E a gente falou isso ontem na live Que lá são muitos anos de estudo Isso é verdade Pra que você possa passar a dar um passo magnético Que nem incorporado é Então assim, pra você fazer isso Você estuda demais E é excelente Esse estudo te enriquece Traz conhecimento, cultura Isso é impagável Foi mesmo E quando eu comecei a frequentar a Umbanda Eu pedi pro Renato indicação de livros e tal Ele me indicou Mas na... Não sei hoje se tem Mas na época Uns anos atrás Não tinha assim um livro de Umbanda pra iniciante Pra quem tá querendo começar do zero Pra quem não sabe nada Não tinha, né? Ele que foi me explicando Ele que foi me ensinando É assim, ó É muito fácil No caso da Silvana Ela chegou Ela tinha eu Então Anos atrás Eu falava muito de Umbanda pra ela Falava Só que eu falava baseado nas minhas experiências Na minha vivência Enquanto Umbandista Realmente Um livro teórico de Umbanda Sobre este assunto Eu também desconheço Eu acho que até Existe até uma carência nesse sentido Eu falei pra ele escrever um livro Sobre isso O que você acha? Escrevo ou não escrevo? Claro E... Mas Além disso Vamos lá Eu quero Quero colocar Algumas coisas aqui Colocar os pingos nos is Su Quando você Começou lá no Espiritismo Como é que aconteceu a história? Como é que Enfim Olha, eu quero me inteirar mais Eu quero fazer parte da Da Do Corpo Medíocre Como é que foi? É, o centro O centro em que eu frequentava Meus pais É... Eu ia só pra tomar passe Eu tava ruim Tava meio ruizinha Lá tomava um passe Eu saia melhor Ou Ou eu tava com algum problema Eu fazia consulta e tal E aí No começo do ano Abriram cursos Todo ano Abrem ainda até hoje Ia ter o curso de introdução Que é o de iniciante Aí minha mãe comentou comigo Minha mãe já tinha feito todos E aí eu me interessei E comecei a fazer E é muito gostoso Então você Você Aprende um monte de coisa Tira todas as suas dúvidas Então muito melhor Do que você pegar um livro Ler Você tem alguma dúvida Você vai perguntar pra quem? Vai fuçar na internet Enfim Então não Aí depois Tanto é que aí eu fiz um ano Desse curso Mas assim É um ano De introdução ao espiritismo Isso É um ano Mas assim É uma vez por semana só E das oito às dez Então duas horinhas por semana Não é nada Né? É durante um ano E aí depois Eu fiz o curso básico Que é um pouquinho mais aprofundado Então é o básico um Um ano Aí o básico dois Mais um ano E aí assim Eu fiz porque eu quis Né? Não é obrigatório Ninguém precisa fazer Mas aí depois Tem duas opções O aprendizes do evangelho Então você aprende o evangelho E a bíblia também A bíblia católica Então ele O aprendizes Ele compara a bíblia Com o evangelho O evangelho segundo o espiritismo Isso Segundo o espiritismo E assim Como A interpretação da bíblia Na visão espírita Que é muito interessante É Aí são dois anos também Aí depois Eu já falei isso Em outros vídeos Não sou repetitiva Mas como o assunto é esse E aí depois Como é que chama? Aquele mediúnico lá É Não sei Que fiz pra você Enfim Curso mediúnico É só isso Curso mediúnico Que aí também são dois anos Então é onde você vai Tendo contato Com a mediunidade mesmo Você vai percebendo Alguns fenômenos Então isso assim Pra quem já sente alguma coisa Pra quem então é tranquilo Pra quem não sente nada Vai aprendendo Que era o seu caso Era Eu não sentia nada Mas depois que eu comecei a fazer a aula Você vai desenvolvendo isso também Que foi onde eu desenvolvi a psicografia Na verdade assim A minha psicografia Ela não é mecânica Assim que pega Eu sinto minha mão Eu sinto a minha mão Inchar Assim parece que eu tô com uma luva de box Mas assim Só vou comentar A psicografia é um dos diversos tipos de mediunidade Assim como a incorporação É um tipo de mediunidade Aí dentro da psicografia Existe a psicografia mecânica Que é aquela onde você perde o sentido das tuas mãos É que o Chico Xavier é assim Chico Xavier era assim E outros médiuns Então assim Você não controla Você não sabe o que tá acontecendo E a mão tá indo Você vai escrevendo Não vai escrever Não era o caso dela Não Então assim Eu ouvia Só que eu preferia escrever Porque eu ficava muito emocionada Assim Aí eu me perdia Aí eu não conseguia mais Aí eu tipo Não dá pra falar Dá pra você voltar Fala de novo que eu não peguei Não tinha isso Aí a professora lá A instrutora Colocou um papel e caneta Na minha frente Aí eu ia conseguindo Conforme eu ia ouvindo Eu ia passando rapidinho Rapidinho Porque é muito engraçado Parece que é um monte Parece que assim O que eu ouvi Era um monte de gente falando Tipo você tá numa multidão Uma pessoa conversando com você Você tem que prestar muita atenção Né Então Enfim Mas pra chegar nesse ponto Foram quantos anos de estudo? Sete Sete anos de estudo Mas aí eu fiz junto O curso de passe Que é Que foram seis meses só Tá Então tá Então sete anos e meio Pra chegar nesse ponto De dar um passe Não sete anos Porque eu fiz junto Ah Então sete anos Era um curso Outro dia era outro curso Tá ok Sete anos pra chegar no ponto De dar um passe E de ter a mediunidade De psicografia desenvolvida Por assim dizer Perfeito E aí vamos trazer pra realidade da Umbanda isso Quem é que quer na Umbanda Ou quem é que aceita Ficar um, dois, três anos estudando teoria Antes de ir pra prática? Ninguém Ninguém Estou dando esse pensamento Aos poucos E vamos conseguir Agora pra você médium de umbanda Eu vou deixar aqui bem claro A minha opinião sobre esse assunto O estudo O estudo Ele é fundamental Ele tem que andar em conjunto Com o teu desenvolvimento prático Então Vamos supor que a sua casa Faça um dia de desenvolvimento Prático Né Uma gira só de desenvolvimento E que ela faça um dia só de teoria Você mede desenvolvimento Tem que ir Nos dois Nos dois Nos dois É espanhola Tem que ir nos dois Tá Não tem Ah não O teoria é chato Não vou Vai Sim É porque até outro dia A gente tava conversando Isso também Ah o guia A minha entidade sabe tudo Eu não preciso saber Ok Aí Que nem aconteceu comigo Eu tava cambonando A entidade falou Pra eu anotar Ó Falar pra ela Fazer um banho De levante É levante E eu quem Eu escrevi elefante Olha que cabeça Né É o elefante Que eu ainda perguntei O que Aí ele falou Levante É o elefante Então imagina Uma pessoa que não estuda O guia vai falar Levante A pessoa nunca ouviu Essa palavra na vida Não deve ser levante Levante Deve ser Sei lá E fala alguma coisa próxima No meu caso Foi elefante Já pensou Assim como Sei lá Um monte de casos Deve acontecer isso Olha assim Não ia falar O certo Olha assim Coisas Complicadas Que o médium Tem que saber Por exemplo Outro dia Lá no nosso Nosso terreiro Eu não sei Se foi uma entidade Aconteceu Mandou colocar uma vela verde Na casinha das almas Pra quê Qual o fundamento Agora Se o médium Tivesse a instrução De repente Aqui ó Casa das almas Estamos falando De Albaloaê Estamos falando aqui De vela branca Trabalhar com as almas Talvez o pensamento Fosse diferente Oxó se mata É outro reino É outra vibração É outra finalidade Então assim Será meu irmão Que você Que acha Que não precisa Ter a parte Teórica Desenvolvida Que acha Que tua entidade Sabe tudo Faz um resumo Dos orixás Dos sete orixás Que a tua casa Trabalha Das sete linhas Que a tua casa Trabalha Explica cada uma Delas Tenta fazer Isso é pra você Não é pra ninguém Isso Vê se realmente Você tem um conhecimento Aprofundado Do que está acontecendo Isso Uma teoria De desenvolvimento Vai te passar Uma teoria Sobre a Umbanda Vai te passar Ou até mesmo Assim o estudo Também é importante Até assim Se alguém você conhece Ah eu sou umbandista Ah jura Nossa que legal Umbanda Eu até gosto Mas me fala Me tira uma dúvida O que que é O que que é Xudu não pergunta É Isso Bom O que que é o eixo O que que é A pessoa as vezes Não sabe explicar Sabe o que que é Claro Porque trabalha Com essa entidade Mas não sabe Passar pra outra pessoa Eu digo isso Porque aconteceu Uma vez comigo Uma pessoa Trabalhava comigo E ele era mórmon Ah eu acho Né Achei interessante Falei Nossa mórmon Como que é Isso é religião O que que vocês acreditam Ele não sabia Assim Responder Aí eu falei Não Por exemplo Eu sou Na época Eu ainda era espírita Não era umbandista Aí eu falei Não Veja bem Eu sou espírita Então Por exemplo A gente acredita Em reencarnação Ele Ah não Isso aí eu não acredito Eu então Mas aí vocês acreditam No que Ah a gente acredita Em Deus Acho que ele falou Sei lá Eu Tá bom Mas o que mais Ele não sabia Eu falei Gente como é que pode A pessoa fala Que é mórmon E não sabe Explicar nada E eu tinha dificuldade Desculpa Em falar Que eu era umbandista Não por vergonha Imagina De jeito nenhum Mas justamente Como eu ainda Não sei tudo Mas hoje Eu tô um pouco Mais preparada Justamente Alguém me perguntar Ai Silvana Então fala aí O que que significa Sete linhas O que que é isso Eu ia me confundir toda Então como que eu digo Que eu sou umbandista Se eu não sei o básico Se eu não sei explicar Então eu falava Que eu era umbandista Porque qualquer coisa Que a pessoa perguntasse Eu ia pelo menos Ter uma noção De tudo Talvez eu não soubesse 100% Mas aí Aí tem Aí tem aquele umbandista Que assim Quando a pessoa pergunta E ele não sabe explicar Ele ainda se vitimiza É não O que que fica perguntando também A pessoa tá perguntando O que é o direito dela perguntar É curiosidade Qual é o problema Você tem sim Que tá preparado Pra responder A gente já cansou De falar isso Em diversos vídeos Eu vou falar mais uma vez Assim Não é bonito Você falar Que teu guia sabe tudo E você não sabe nada Isso é feio É muito feio Até porque O teu guia Realmente sabe tudo Teu, meu, dela Todas as entidades sabem tudo Só que como é que ele vai trabalhar Se você não sabe Ele tem que passar Um banho de abô Pra pessoa Vamos supor Não conhece o abô? Não Viu? É Passar um banho de abô Mas você não tem ideia Do que é o abô Do que é o banho de abô Qual é a composição do banho de abô Exatamente E agora? Aí a entidade fala Grita lá Banho de abô Abô Aí você Acabou? Acabou a consulta Próximo Você não Peraí Fala de novo Abô Quem Você vai falar Você vai falar O que você ouviu O que você acha que é É E aí A entidade Pra não ficar pior Ela acaba Pega lá Uma erva Duas Junta Faz um banho Entendeu? Então assim Você dificulta O trabalho da entidade Quando você não estuda É assim Às vezes Quando você não estuda É a mesma coisa A entidade Que sabe tudo Vai Comparando com uma criança Você vai querer ensinar física Pra uma criança de 5 anos A pessoa criança Não vai conseguir Não tem jeito Não tem como Ontem na live Também me perguntaram Sobre Eu vou falar um pouco Sobre Obi Eu vou gravar um vídeo Sobre esse tema Que é muito legal É muito interessante Eu não sei se todo mundo sabe E até na hora Eu falei pra moça Falei Ó Você me desculpa Mas se eu for falar agora A gente vai ficar mais uma hora falando Ela falou Fala um pouquinho Eu falei Meu Esse pouquinho Vai puxar outro pouquinho Que puxa outro pouquinho E a senhora Tia Lênia Já tava me chamando Pra Pra A chata, né? Pra 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 ir pra cozinha Enfim Pra me ajudar com o neném Eu vou abordar esse assunto No outro vídeo A intenção aqui É trazer esses assuntos Que parecem ser mais complexos De uma forma mais didática Mais fácil Pra que todo mundo saiba Pelo menos O que tá acontecendo Com relação a estudo na Umbanda A gente coloca dessa forma A nossa opinião é essa É assim Nossa opinião Incisiva É essa Que tem que ter estudo É claro Respeite a casa Que você frequenta Tá Não se Não se ache melhor Ou superior Porque você estudou Uma teoria Uma teologia E o teu dirigente Não Tá O teu dirigente Tem muito mais conhecimento Do que você pode imaginar Agora Sempre lembrando Se teu dirigente Disser alguma coisa Contrário Ao que nós estamos Dizendo É ele que está Correto E nós estamos Completamente errados Perfeito Agora Pra você Meu irmão Que assiste a gente Você já mostra Uma predisposição A estar sempre Buscando mais aprendizado E isso é maravilhoso Vai chegar uma hora Que você vai Será que já não está Nesse momento Que você mesmo vai Falar Não Isso me serve Isso não me serve E perfeito É isso que a gente quer Assim Filtre aquilo Que for Ser útil Pra você Seja no nosso canal Seja no canal Dos nossos irmãos Tem muito canal Muito canal Bom De um Banda Tem muito canal também Que pelo amor de Deus Mas tem muito canal bom Então Estude Leia Ah não tenho o que fazer Ah eu pego o metrô Eu pego o ônibus Vai lendo Perfeito Pega o livro de um Banda Vai lendo Ah Renato Eu tenho vergonha Põe uma capinha Tem aquelas capinhas Que você Tem Põe uma capinha lá E já era É Tá resolvido Capinha de tecido Não deveria ter vergonha Tá Mas enfim Põe uma capinha de tecido Vai lendo Vai adquirindo conhecimento Quanto mais você Quanto mais você lê Mais tua cabeça vai abrindo E o que é legal Ela não volta mais Então te leva a questionar Ah Oxum é a senhora do amor Tá O que mais Você percebe Percebeu esse silêncio Que aconteceu Ninguém fala mais Oxóssi é o rei das matas Legal O que mais A Ogum é da guerra E Vamos desenvolver esse assunto E Te pergunto Qual que é o orixá da lei Você pensou Xangô né É Ogum Ó É o Xangô Xangô é da justiça É da justiça Verdade Então Sabe Assim A gente tem muita coisa Pô Qual que é o senhor da tecnologia E agora Nossa Mas existe isso Renato Claro que existe Tem um orixá que é muito ligado à tecnologia Ogum de novo Então Meus irmãos Vamos Vamos nos permitir estudar Vamos nos permitir ler Vamos nos permitir crescer É uma forma Evolutiva Tá Não adianta A tradição é oral A tradição é vivência no terreiro Nada substitui a vivência no terreiro Tá Porém Um belíssimo complemento Que anda na minha opinião junto É o estudo É a leitura É saber o que está acontecendo E assim O médico que trabalha Não é pensar tanto nos outros Praticar tanta caridade Os outros Então faça uma coisa por você Porque o estudo é pra você Ninguém vai te tirar isso Né Então pensa em você Nesse sentido Eu vou aprender Para mim Perfeito meus irmãos Porque a senhora Eu não participava Então a gente deixou Fluir um pouquinho mais Você meu irmão O que você pensa disso Que a gente está falando Qual que é a tua Forma de entender Isso Deixa no comentário Deixa a gente saber Qual que é o teu pensamento Gostou do vídeo Curte Comenta Compartilha Dá essa força pra gente Tá ok Então é isso Meu irmão Carona acabou Você que está no banco de trás hoje Pode descer Dá seus pulos Não vou nem encostar o carro Se vira Tem um bom de ônibus ali na frente E é isso Então Surgiram assuntos Pra gente bater um papo Pra gente falar sobre É isso Nossa gratidão Muita gratidão A cada um de vocês O meu axé O meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço Um grande abraço Só um grande Fala tipo Tchau